Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir o tenista gaúcho Orlando Luz volta a vencer Tiago Monteiro e avança para a próxima fase do Challenger de Florianópolis. O Caxias Basquete perde a nona partida consecutiva no NBB e vaga nos playoffs está cada dia mais longe. Destaque aqui no estúdio para a capoeira. Fique ligado! Bom dia! Muito bem! Começando mais um TVA Esportes agora quinta-feira e dando os parabéns para o Internacional que hoje comemora 115 anos de existência. E uma das novidades do clube é Jorge Barcelos, novo treinador das Gurias Coloradas. Ele conversou com o canal do Inter sobre o primeiro contato com as jogadoras e claro sobre a estreia dele que será num Grenal pelo Brasileirão. A gente já acompanha essa rivalidade, esse derby do Inter quanto o Grêmio. A gente sabe que tem uma importância muito grande e muito representativa dentro do esporte do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que ganhar um clássico em cima do Grêmio não é uma coisa diferente. E a gente vai trabalhar bastante para isso. Eu acho que agora a gente tem que pensar em subir na tabela independente que venha o Grêmio ou que venha outra equipe. É claro que agora tem esse Grenal para a gente poder ir pela frente. A gente sabe que a gente precisa dos três pontos para subir na tabela, entendeu? E logo depois a gente já tem o Flamengo também. Então, na verdade, hoje a gente tem o Grêmio. A gente tem que trabalhar para esse jogo, trabalhar o máximo possível para que a gente consiga a vitória e subir na tabela, que é o que a gente precisa hoje. Assim, a expectativa é a melhor possível, né? A gente já tinha um sonho de trabalhar no Inter. Essa é a primeira oportunidade de estar vindo. Eu acho que os objetivos nossos têm bem traçado do que a gente quer, né? De estar entre as primeiras oito colocadas. Eu acho que isso a gente tem que botar na cabeça, trabalhar todos os dias, diariamente, para que a gente possa estar fortalecendo ainda mais a equipe em termos de grupo, em termos tático dentro do campo, em termos técnico também. Então, é uma melhora de um modo geral. O futebol é sempre um conjunto de coisas. A gente tem que saber que você tem que ter a força, você tem que ter a qualidade, você tem que ter a temporização, você tem que ter a verticalização. Então, são vários componentes que você tem que ter. E eu acho que essa mescla vai dando um equilíbrio dentro da equipe. Muito bem, vamos falar de capoeira aqui no TV Esportes e sobre a herança cultural capoeira. A gente está recebendo aqui nos estúdios a Mestra Didi, uma referência na capoeira, desde os anos 1990. Aí são 34 anos de atividade, também faz parte do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira no Estado. E vamos conversar com o professor Spock, professor de capoeira, o Paulo Cruz. Bom dia para vocês, microfone. Bom dia. Muito obrigado por nos atender, conversar. Vamos falar primeiro sobre a herança cultural capoeira. 34 anos no mundo, 10 anos aqui no Rio Grande do Sul. Mas, quando começou, como é que foi esse trabalho, justamente, de difundir, vamos dizer, acho que é difundir a capoeira mesmo. Não aqui no Estado, mas no Brasil, no mundo. É um trabalho muito bonito que se faz, acho que a capoeira é um riquíssimo instrumento de inclusão. É uma prática que traz a musicalidade, a historicidade, o coletivo. Então, o nosso grupo, ele é fundado há 34 anos. Hoje é o aniversário do nosso grupo. Uma sorte, assim, imensa de poder estar comemorando dessa forma. E o nosso núcleo aqui em Porto Alegre, em Santa Catarina, que eu sou responsável, 10 anos esse ano, em maio. Então, é muito rico. O nosso mestre, que atitua o responsável. E o mestre espanto, que é o nosso mestre conselheiro. Uma mestra mulher é algo que não é, vamos dizer assim, comum, eu acho que na capoeira, pelo menos, né? Como foi para ti, como é também esse trabalho que é realizado entre as mulheres? Eu acho que é legal a gente salientar esse trabalho de difusão da capoeira entre as mulheres também. Esse trabalho que é realizado em uma mestra de dia também, né? Exato. Sempre que a gente fala, né, mestra de capoeira, é uma coisa, nossa, né? Que realmente é muito comemorado por nós, né? Quando chega esse momento, é muito bonito. No nosso grupo, nós somos duas mestras, Mestra de dia e Mestra Mara, de São Paulo, né? Mestra Mara, bem mais antiga, né? E é muito bonito. Foi muito comemorado aqui no Rio Grande do Sul, digamos assim, esse título, né? Fazem três anos, esse ano da minha formatura, e foi um momento muito especial, né? Realmente, a gente tem uma realidade que a capoeira tem mais homens, mestres, né? O número de mulheres ainda não é tão representativo quanto nós gostaríamos. Mas já tem, pelo mundo todo aí, vários estados do Brasil com mestras. Isso é muito importante para nós, né? Mostrar esse valor da mulher na capoeira, que ela sempre esteve, as mulheres sempre estiveram presentes, né? E eu acho que quando se forma, é assim, ilustrar a nossa presença na capoeira, grandiosa. É muito importante. Maravilha. E a gente está aqui com o professor Spock também, instrutor da capoeira. Há quantos anos já é instrutor, professor? Professor. Junto com a escola, eu faço dez anos, entre indas e vindas, aí em 2014, retornei fazendo trabalho social aqui dentro da Vila Cruzeiro, aí onde a gente procura sempre, está sempre adaptado, está treinando, então tem que estar sempre buscando. Então, retornamos, vamos fazer dez anos, trabalho já, nesses dez anos, aí a gente tem cinco trabalhos feitos nas comunidades, dentro da Cruzeiro, na Glória, num espaço da Escola de Samba do Fidalgo, onde tem uma ONG, que a gente trabalha, então a gente trabalha com crianças de vulnerabilidade baixa. Pois é, eu queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho que é realizado também, junto a essas crianças, né, que estão de vulnerabilidade social e também de integração. Porque a capoeira, ela traz, tem a questão da prática esportiva, mas é a questão de educação para essas crianças, né, formação de cidadãos. Queria que vocês falassem um pouco desse trabalho que é realizado junto às crianças, adolescentes, inclusive o professor Spock pode também comentar, vocês falam um pouquinho desse trabalho, como é ele rezado, como é que vocês realizam nessas comunidades. A gente... Pode começar? Pode, você vai dar. Então, o que que acontece? A gente faz um trabalho, a gente trabalha como rede, né? Então, nós os profissionais da capoeira, no caso eu, o professor Spock, o local onde a gente está dando aula e os responsáveis. Então, a gente monta uma rede e vai trabalhando tudo e a gente tem uma troca, como é que está na escola, como é que você está em casa, em comportamento e vem para a capoeira. Então, isso é muito fundamental, principalmente a gente está sempre pedindo as avaliações para as crianças, porque a gente deu o gosto, né, Messa, que as crianças, as outras as crianças elevaram. Entendimento escolar, né? Sim. E eu acho que é importante colocar, assim, que a capoeira, ela tem esses valores que agregam muito nas comunidades. A capoeira, a gente fala que a roda da capoeira é uma roda para a vida, porque ali tem valores importantíssimos. Por exemplo, a questão do coletivo, do respeito, não tem como jogar a capoeira sozinho, precisa de uma roda, precisa ter uma musicalidade, as pessoas tocando, batendo palmas, cantando, o coro acontecer e o jogo. Eu jogo com outra pessoa, eu cumprimento no início, eu cumprimento no final. O respeito à hierarquia, aos mais antigos, a nossa ancestralidade. Então, eles aprendem ali que o mais antigo tem muito mais valor na capoeira. Então, às vezes, isso é bem diferente do que acontece na sociedade. Para a gente, na capoeira, quanto mais antigo, mais valor ele tem. Então, a criança que chega ali, ela já vai pegando esses valores. Poxa, cumprimentar, ser respeitoso, saber o meu... Que momento eu entro, interagir com os outros, fazer essa amizade. Então, a capoeira, onde ela chega, a capoeira hoje no Brasil inteiro e no mundo, a gente tem esse projeto Ginga Criança, é o projeto que nós fazemos parte. Esse projeto nas comunidades, ele é um projeto riquíssimo, ele chama atenção. Já a musicalidade, por si só, já chama. Mas quando a criança começa a tocar, cantar, participar, fazer amizades... Olha a quantidade de situações que vão se interlaçando, não é só a mártica esportiva. Se desafiar, saber, poxa, hoje eu não consegui fazer tal movimento, amanhã eu vou treinar mais. Então, tem uma série de ensinamentos que são passados ali, que foram passados para nós, porque nós já fomos iniciantes, e hoje a gente consegue passar para outras gerações. É muito legal. Legal, maravilha. Bom, a gente, daqui a pouco a gente vai falar, não falar não, mas vai mostrar um pouquinho dessa musicalidade que vocês falaram para a gente. Mas só para salientar aqui, você recebeu em 2022 o Berimbau de Ouro na Bahia, que é uma referência, eu queria que você falasse o que isso significa para a gente entender justamente essa homenagem, essa premiação. É, esses prêmios na Capoeira eu levo com muito carinho. Na Assembleia Legislativa também, recebi o prêmio, prêmio Mestres e Mestras, e esse Berimbau de Ouro é uma premiação muito legal. Eles brincam assim, é o Oscar da Capoeira. Então, se reúne na Bahia, o berço da Capoeira, para receber a premiação. E eu recebi, por ser uma mulher atuante nos projetos aqui e tal, como uma referência justamente nesse trabalho, nesse projeto social. Então, fui lá receber com muito orgulho esse título na Bahia. Para saber mais sobre a herança cultural, praticar capoeira, quem está nos assistindo, como ter acesso, como pode entrar em contato? Temos as nossas redes sociais, né, hccpoa, arroba hccpoa. Ali tem um pouquinho do nosso trabalho. A gente tem telefone também ali, agora na tela. É, o meu Instagram, Mestra Didi. Bom, eu diria que eu entrei em contato com 51985001420. Eu passo informações de todos, então, quem quiser estar nos assistindo. Show. A gente tem Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Agora eu vou pedir para vocês pegarem os instrumentos, porque a gente vai, vamos ilustrar um pouquinho, vamos ilustrar um pouquinho do que é a musicalidade na Capoeira. que está, entre elas, o berimbau. E, claro, tem mais alguns instrumentos aí de juntamente. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu quero agradecer muito a Mestra Didi, ao Professor Spock. Muito obrigado e vamos lá. Ah, é que nós que agradecemos. Show. Capoeira, 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 capoeira. Agora é uma homenagem ao que você tem quatro anos de herança cultural. Maravilha, maravilha, maravilha. No tênis gaúcho, Orlando Luz confirmou o último, um ótimo momento, né? Nova vitória sobre o Thiago Monteiro, um dos melhores jogadores do país, e foi no Saibro, no Challenger de Florianópolis. A diferença de Rankins, Orlandinho, é o número 335 do mundo na classificação de Simples, enquanto o Thiago é o 110. Não fez a menor diferença ontem no duelo das oitavas de final do torneio catarinense. Após quase duas horas de partida, no final, a vitória ficou com o gaúcho de Carazinho, parciais de 6'3 e 7'6, com 7'5 no time break. Na semana passada, mas no São Léo Open, Orlando também levou a melhor sobre o tenista cearense, de quem é fã assumido. Como eu falei semana passada, é muito difícil jogar contra um amigo. O Thiago, eu cresci junto, e para mim é um ídolo. Eu falei de novo para ele na rede, ele falou, pô, desculpa, não sei, eu gosto muito dele. É a terceira, quarta, seguida, né? Vamos ver se a gente fura essa barreira. Mas muito feliz, fazia muito tempo, não sei se eu tive um momento tão sólido assim de resultados, e vim fazer semanas atrás de semanas, ganhando jogos e ganhando duplas. Muito feliz, então, demonstrando fisicamente que eu estou bem. O adversário do gaúcho na próxima fase já é conhecido. Será o argentino Camilo Carabelli, número 106 no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. Em Florianópolis, Orlando Luz também está competindo na chave de duplas, e hoje é dia de entrar em quadra para buscar um lugar nas semifinais. Ele e o pernambucano João Lucas Reis são os cabeças de chave número um e vão encarar a dupla formada pelo canadense Lian Draxol e o italiano Alexander Weiss. Mas também teve tenista gaúcho brilhando em torneio lá fora. Marcelo de Moliner entrou com o pé direito na chave de duplas do Estoril Open, em Portugal. Ao lado do holandês Semverbeck, o caxiense bateu a parceria do brasileiro João Fonseca com o português João Souza. Dois sets a um foi o placar, parciais de 6-4, 4-6 e 10-5 no Super Tiebreak. Ufa! Mas seguimos no tênis, porque nesta quinta-feira vamos torcer por Rafael Matos, na chave de duplas do ATP 250 de Marrakech, no Marrocos. Daqui a pouco, o porto-alegrense e o seu companheiro, o colombiano Nicolas Barrientos, irão enfrentar o indiano Yuki Bambri e o francês Albano Olivetti. Quem vencer o confronto avança para as semifinais da competição. E o União Corinthians entra em quadra esta noite pela primeira fase do NBB, que está nas rodadas decisivas de classificação para os playoffs. O time de Santa Cruz do Sul enfrenta o Pinheiros em São Paulo a partir das 8 horas da noite. Já o Caxias Basquete jogou ontem à noite contra o Corinthians também na capital paulista e o resultado não foi bom. A equipe gaúcha perdeu por 107 a 93, chegando à sua nona derrota consecutiva na competição. Décimo oitavo colocado, os gaúchos seguem fora da zona de classificação para os playoffs. Em 32 partidas, os comandados de Rodrigo Barbosa tiveram somente oito vitórias. Restam agora três partidas para o Caxias Basquete voltar a vencer e buscar a classificação. O próximo duelo será amanhã contra o Paulistano em São Paulo. A equipe fecha a primeira fase enfrentando Minas e Pato Basquete em casa nos dias 10 e 12 de abril. Vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho